Beleza galera, eu estou aqui com Larissa, ela é psicóloga, ela é do bem-estar estudantil. A Universidade Sudamericana tem um departamento de bem-estar estudantil que também funciona como ouvidoria. Você vai ser muito bem acolhido. Larissa, muitos alunos fazem perguntas para nós e teve alguns que fizeram uma pergunta interessante. Qual foi? Sim, há vários alunos que chegam e perguntam, a dúvida deles é se a Universidade oferece hospedagem aos que chegam. Muito bem, a Universidade não oferece moradia, não é como alguns campos que existem nos Estados Unidos ou no Brasil que o aluno vai estudar e mora no campus. Aqui as universidades são particulares e não oferecem moradia. A moradia é uma questão individual. Na cidade de Pedro Rancabalheiro, Ponta Porã, Salto del Guairá, Mundo Novo, Guaieira, a cidade que você escolher morar terá as condições adequadas e ideais para você se alojar através de aluguel de imóvel. Legenda Adriana Zanotto